A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança Ó Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus Que nunca irá deixar Teus filhos Tu és o nosso defensor, o Deus com Tua cor Pois é que quando estamos na cruz Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor Esperarmos do Senhor Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus Que nunca irá deixar Teus filhos Tu és o eterno Deus, Tu és o nosso defensor, o Deus com Tua cor Pois é que quando estamos na cruz Pois é que quando estamos na cruz Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus, 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 que nunca irá deixar Teus filhos Evangelho de Lucas capítulo 8 Do versículo 22 ao versículo 25 A Bíblia diz assim E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes Passemos para a outra banda do lago E partiram E navegando eles adormeceu E sobreveio uma tempestade de vento no lago E enchia-se de água estando em perigo E chegando-se a ele o despertaram dizendo Mestre, mestre, perecemos E ele levantando-se Repreendeu o vento e a fúria da água E cessaram E fez-se bonança E disse-lhes Onde está a vossa fé? E eles temendo Maravilharam-se dizendo uns aos outros Quem é este Que até os ventos e a água manda E lhe obedecem? Que Deus abençoe a leitura desse texto Da sua palavra Antes de prosseguirmos Quero convidar você para nós orarmos mais uma vez Todos os momentos do culto São importantes Mas Este momento É sublime Porque nele Nós nos concentramos Única e exclusivamente Naquilo que Deus Preparou Para falar ao nosso coração E eu creio que Deus De alguma forma Sempre se utiliza Do que chamo de Cristocidências Para abençoar a nossa vida A partir da sua palavra A Bíblia é a voz de Deus A Bíblia é A palavra de Deus A Bíblia é O poder de Deus E quando nós abrimos o nosso coração Para tudo que Deus tem A falar conosco Então a palavra de Deus Se torna Viva e eficaz Ela age De modo Extraordinário Ela nos abençoa Ela nos faz crescer Ela nos aproxima de Deus E nos distancia do mundo Nos faz conhecer Qual é a vontade de Deus Qual é o plano de Deus Qual é o projeto de Deus Para nós Então eu gostaria Que nesta noite Nós pudéssemos Durante alguns minutos Estarmos 100% juntos Neste texto E naquela mensagem Que Deus Já preparou Carinhosamente Para falar ao seu coração E abençoar a sua vida Nesta oportunidade Vamos orar Deus Temos Temos a mais Absoluta certeza Da tua presença Aqui entre nós Neste lugar Nesta noite Nós não podemos Vê-lo Pois o Senhor É Espírito Mas nós Cremos Pela tua palavra E pela Promessa do Senhor Que o Senhor Que o Senhor Está aqui Entre nós Então agora Quando nós Estaremos Concentrados Na tua palavra Dá-nos Pela graça A oportunidade De ouvirmos A tua voz A tua palavra Falando ao nosso coração Pai Que o teu Santo Espírito Retire Todo obstáculo Toda barreira Todo empecilho E neste momento Também eu oro Por mim mesmo Pois sinto Sobre os meus ombros O peso Desta hora A responsabilidade De falar Sobre o assunto Mais importante Do mundo A responsabilidade De ser fiel Na interpretação E na apresentação Da tua palavra É um grande Peso Sobre os nossos Ombros Por isso Eu peço Que Pelo amor Do teu nome A tua Maravilhosa Graça Nos alcance Nesta noite E mesmo Sem merecermos Que o Senhor Fale Conosco Pai Nós queremos Humildemente Pedir Que o Senhor Derrame Uma porção Dobrada Do teu Espírito Sobre nós E que Possamos Sair daqui Cheios Que possamos Sair daqui Transbordando Da tua Palavra Cheios E transbordando Da tua Presença Maravilhosa Assim como Nós já Experimentamos Do Senhor Desde o Prelúdio Os hinos Os cânticos Cada oração Cada texto Da tua Palavra A celebração Da ceia Que tanto Nos emociona Nós queremos Continuar Ouvindo O Senhor Ministra Sobre nós Derrama Sobre nós Da tua Unção Da tua Presença Em nome De Jesus Amém Irmãos Nós temos Um fato Histórico Dos mais Relevantes Ao longo Do ministério Do Senhor Jesus E este Fato É tão Importante Que ele Foi registrado Três Vezes Na Bíblia E não Apenas Lucas Mas também Mateus E também Marcos Registram Aquele dia Em que o Senhor Jesus Juntamente com Seus discípulos Subiram a um Barco E estavam Atravessando O mar Da Galileia Foram Surpreendidos Como acontece Até nos dias Atuais Naquela Região Por um Vento E por uma Tempestade Que não Estava Na agenda Deles Eram Homens Experimentados Pescadores Que passavam As noites Em alto Mar Pescando Mas a Bíblia Diz que os Ventos Eram Tão Fortes E que a Tempestade Era tão Forte A chuva Era tão Intensa Que todos Eles Disseram Hoje Nós Vamos Morrer Porque Este Barco Afundará E nós Pereceremos Eles Então Convocam Eles Então Chamam Eles Então Despertam O Senhor Jesus Que diz o Texto Estava Tranquilo Dormindo E descansando Na casaria Do barco E quando Jesus Sobe Além De Acalmar O vento A chuva A tempestade Ele faz Uma pergunta Extraordinária Ele Olha Nos olhos De cada um Daqueles homens E pergunta Onde Está A fé De vocês Irmãos Esse texto Revela Toda A autoridade E poder Que o Senhor Jesus Tem Sobre Tudo E sobre Todos A Bíblia Sagrada Inteira É muito Clara A este Respeito Porque Você sabe Que todo O Antigo Testamento Aponta Diretamente Para a Pessoa Do Senhor Jesus E todos Os textos Da Bíblia Estão Falando Sobre Ele Mas Principalmente No Novo Testamento As escrituras Revelam Que Jesus Tem toda Autoridade E poder E que Não Há Absolutamente Nada Que Esteja Sob As Suas Poderosas Mãos Sob O Seu Domínio Sob O Seu Controle Sob As Suas Ordens A Bíblia Diz Que tudo As Enfermidades A Natureza Os Demônios E até A Morte Se Submetem Ao Poder E Autoridade Do Senhor Jesus E Para Provar Isso A Bíblia Revela Que Durante Seu Ministério Algumas Vezes Jesus Chegou Ao Extremo De Ressuscitar Pessoas Que Já Haviam Morrido Portanto Eu olho Para Este Texto E Vejo Que Ele É Um Texto Extremamente Animador Para Nós É Um Texto Que Traz Um Conforto E Um Consolo Enorme Este É Um Texto Que Está Diante Dos Nossos Olhos Que Fortalece A Nossa Fé Que Amplia A Nossa Fé Que A A Nossa Fé Este Texto Está Dizendo Confie Este Texto Está Dizendo Creia Este Texto Está Dizendo Nós Estamos Nas Mãos Daquele Que Pode Todas As Coisas O Senhor Jesus Tem Toda Autoridade O Senhor Jesus Tem Todo Poder Sobretudo E Ele É O Nosso Deus Ele É O Nosso Senhor Ele É O Nosso Salvador Mas Quantas Não São As Vezes Que Nós Ouvimos Dentro Do Nosso Coração A Mesma Pergunta Que Jesus Lançou Diante Da Face Daqueles Homens Naquele Barco Na Travessia Do Mar Da Galiléia Os discípulos Ficaram Apavorados Os discípulos Ficaram Apavorados E Eles Começaram A Dizer Entre Si Nós Vamos Perecer Nós Vamos Morrer Essa Tempestade É Intensa Demais Os Ventos São Fortes Demais A Chuva É Tamanha E As Ondas Estão Invadindo A Embarcação Nós Vamos Afundar Nós Vamos Morrer Afogados De Hoje Nós Não Passamos Há Muitas Muitas Verdades Nesse texto Mas Eu Quero Extrair Apenas Algumas Delas E Compartilhar Com Os Irmãos Nesta Noite E A Primeira Delas É Esta O texto Revela A Humanidade Do Senhor Jesus E Que Portanto Ele Sabe Exatamente O Que Você Está Passando Eu Quero Abrir Um Parêntese Para Uma Explicação Importante Para Aqueles Que Estavam Hoje No Culto Pela Manhã Ao Final Quando Cantamos O Hino Santifica A Tua Igreja E Eu Estava Exatamente Naquele Canto Veio A Minha Mente Aquela Cena Aquela Imagem Do Senhor Jesus Quando Ele Chega Diante De Jerusalém E Ele Diz Diz Nos O Texto Que Jesus Chorou E A Justificativa Foi Porque Ele Veio Para Aqueles Que Eram Seus Mas Os Seus Não O Receberam Então Jesus Ele Chora Diante De Jerusalém Porque Ele Sabia Que Eles Rejeitariam A Sua Pregação A Sua Mensagem E O Seu Convite Para O Arrependimento Para Confissão De Pecados E Para Uma Novidade De Vida Para A Salvação Como Ele Mesmo Disse Naquela Noite Quando Foi Procurado Por Nicodemus Nicodemus Você Precisa Nascer De Novo Jesus Ele Consegue Saber Exatamente O Que Você Está Passando Porque A Bíblia Revela A Sua Humanidade Ele Chorou Jesus Teve Fome Teve Sede E No Texto Que Estamos Lendo Nessa Noite A Bíblia Diz Que O Senhor Jesus Estava Cansado E Por Isso Ele Foi Para A Casaria Daquela Embarcação Para Dormir Porque O Seu Corpo Precisava De Descanso Essa Informação Não É Comum Não É Simples Não É Insignificante Pelo Contrário Somente Alguém Assim Consegue Compreender O Tamanho Do Seu Sofrimento Da Sua Dor E Das Tempestades Que Estão Sobre A Sua Vida É Por isso Que Às Vez A Gente Costuma Dizer Assim Somente Os Pais Sabem Somente As Mães Conseguem Entender Isso Jesus Sabe Exatamente O que Você Está Sentindo O que Você Está Enfrentando O que Você Está Passando Jesus Estava Cansado E Ele Precisava Descansar É Por isso Que Ele Vai Dormir No Barco Meus Irmãos Nós Cremos Que Os Seres Celestiais Os Anjos Eles Eles Não Se Canção Não Precisam Dormir Eles Não Precisam Beber Eles Não Precisam Comer Mas Nós Temos Um Deus Que Veio A Este Mundo E Que Se Fez Como Um De Nós Passou Pelas Mesmas Experiências Que Nós Inclusive Tentações E Provações E Esta Informação É Super Importante Significa Que Nós Podemos Orar Ao Senhor Jesus Falar Com Ele Dos Nossos Problemas Que Ele Certamente Nos Compreenderá Ele Se Emocionará Com Você Ele Terá Compaixão Ele Amará Você E Ele Com Certeza Saberá Exatamente O Que Você Está Passando Porque Este Texto Revela A Humanidade De Jesus Jesus Sabe O Que Você Está Passando Seja Qual For A Tempestade Da Sua Vida Seja Qual For A Dor Qual For O Problema Qual For A Necessidade Seja Qual For A Sua Luta Ele Sabe Ele Conhece Mas Não Apenas Isto Também Leio Esta Passagem Bíblica Extraordinária E Descubro Uma Segunda Verdade Extraordinária Todas As Pessoas Enfrentam Problemas Todas As Pessoas Ninguém Está Imune Aos Problemas Sejam Eles Pequenos Sejam Eles Grandes Aliás Todos Nós Somos Diferentes Talvez Um Problema Que Seja Gigantesco Para Você É Algo Pequeno Talvez Um Problema Que Esteja Tirando O Seu Sono Para Mim Não Signifique Absolutamente Nada Mas O Fato É Que Todos Nós Todos Todos Nós Inclusive Você Inclusive Eu Todas As Pessoas Enfrentam Problemas Esse Texto Diz Que Quando Vieram Aqueles Fortes Ventos Quando Veio Aquela Tempestade Violenta Todos Os Que Estavam No Barco Todos Eles Começaram A Enfrentar Exatamente O Mesmo Problema O Seu Problema Pode Não Ser Uma Tempestade No Alto Mar Como Texto Mas Talvez Seja A Sua Saúde Ou Melhor A Sua Luta Contra A Enfermidade Que Está Tirando A Sua Saúde Talvez A Sua Tempestade Seja O Seu Casamento O Seu Cônjuge Talvez A Sua Família Os Seus Filhos Os Seus Pais Os Seus Irmãos Talvez Hoje A Tempestade Que Está Assolando A Sua Existência Seja Com Relação Ao Seu Trabalho Ou Talvez A Falta Dele Enfim Há tantos Problemas Há vários Problemas Há inúmeros Problemas Que Assombram A Vida Das Pessoas Todos Os Dias E Se Você Tem Problemas E Eu Creio Que Você Tem Problemas Isso Significa Que Você Precisa De Ajuda Significa Que Você Precisa De Auxílio Significa Que Você Precisa De Alguém E Este Alguém Tem Nome E Este Alguém É Jesus Seja Qual For A Sua Luta Seja Qual For O Seu Problema Seja Qual For A Tempestade Que Está Sobre A Sua História Sobre A Sua Existência A Solução A Resposta A Saída Está Em Jesus É Ele Que Vai Usar Os Médicos É Ele Que Vai Usar O Dono De Uma Empresa É Ele Que Vai Usar Um Conselheiro É Ele Que Vai Usar Um Pastor É Ele Que Vai Usar Um Amigo Ele Que Vai Usar Algum Recurso Para Abrir As Portas Solucionar O Seu Problema E Trazer Novamente A Paz E Tranquilidade Para Sua vida Mas Não Apenas Isto Irmãos Há Uma Terceira Verdade Neste Texto Que Eu Também Quero Compartilhar Com A Igreja Nesta Noite E A Terceira Verdade É Esta Qualquer Um De Nós Qualquer Um De Nós Também Pode Ser Tomado De Temores Todos Enfrentamos Problemas E Também Todos Vacilamos Na Nossa Fé Todos Nós Somos Passivos De Ouvirmos Do Senhor Jesus O Mesmo Que Aqueles Homens Ouviram Durante A Tempestade No Mar Da Galiléia Homens De Pouca Fé Homens Onde Está A Fé De Vocês Vocês Não Creem Vocês Não Acreditam Ou Melhor Em Outras Palavras Ainda Mais Claras Vocês Não Confiam Vocês Ainda Não Confiam Irmãos Aqueles Homens Estavam Convivendo Diariamente Com o Senhor Jesus Não Apenas Ouvindo As Suas Mensagens As Suas Pregações Os Seus Ensinos As Suas Parábolas Mas Aqueles Homens Estavam Todos Os Dias Acompanhando Os Sinais Os Prodígios As Maravilhas Os Milagres As Curas O Sobrenatural Que Jesus Realizava Mas Quando Veio a Tempestade Eles Vacilaram Quando Veio a Tempestade Eles Temeram Pela Sua Vida Quando Veio a Tempestade Eles Não Pareciam Aqueles Homens Fortes E Corajosos Aqueles Homens Pescadores Que Eles Tiveram Medo Eles Tiveram Dúvida Porque A Fraqueza É Natural De Todo Ser Humano Como Você E Eu E Isso Nos Direciona Como O Item Anterior Como Ponto Anterior Se Somos Assim Tão Limitados Tão Fracos Se Somos Assim Tão Pequenos Tão Incapazes Então Nós Precisamos De Ajuda Nós Precisamos De Auxílio Nós Precisamos De Alguém Que Nos Fortaleça Que Nos Levante Que Nos Mantenha De Pé E Este É Jesus Só Jesus Temos A tendência De Estarmos Confiados Em Muitas Coisas Às Vezes Confiamos Na Nossa Juventude Na Força Na Saúde Física Às Vezes Confiamos Nos Trabalho Nos Nossos Estudos Na Competência Nos Nossos Amigos Nas Pessoas Em Alguma Coisa Mas Tudo Isso Pode Frustrar Decepcionar Você Eles Eram Discípulos De Jesus Andavam Lado A Lado Com Jesus Mesmo Assim Eles Duvidaram Mesmo Assim Eles Tiveram Medo Mesmo Assim Eles Fraquejaram Queridos Quando Nós Estudamos As Histórias Dos Grandes Homens De Deus Ao Longo Dos Anos Da Igreja Nós Ficamos Impressionados Como Aqueles Homens Passaram Por Tempestades Inacreditáveis Onde Onde Sua Vem Quando Estou Mal Ou Então Se Tudo Está Bem Quando Dizes Sim Quando Dizes Não Se Ouço Tua Voz Ou Não Quando Em Silêncio Se É Sempre Deus E Sempre Te Amará Não Desamparará Nem Desistirá Ainda Que A dor Me Diga Que Não Se É Por Amor Estás Me Ensinando Quando Que Sempre É Deus Quando Brilha Sol Ou Se A chuva Vem Quando Estou Mal Ou Então Se Tudo Está Ler Quando Dizes Sim Quando Dizes Não Se Ouço Tua Voz Ou Não Quando Em Silêncio Estás Se Rai Sempre Deus Que Sempre Me Amará Não Desamparará Nem Desistirá Ainda Que A dor Me Diga Que Não Se Se Que É Que É Amor Estás Ensinando Que Sempre É Deus Será Sempre Deus Que Sempre Me Amará Não Desamparará Nem Desistirá Ainda Que Amor Amor Diga Que Não Tem É Por Amor Estás Me Ensinando Que Sempre É Deus Amor 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 Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus que sempre me amará, talvez eu morarás, nem te mexerá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. A primeira igreja batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida. A primeira igreja batista de Macaé apresentou a sua vida. A primeira igreja batista de Macaé apresentou a sua vida. A primeira igreja batista de Macaé apresentou o seu link à base. A primeira igreja batista de Macaé apresentou a sua vida. Tchau.